Estamos de volta, gente, o Esporte Campeão, entrevista nada mais, nada menos do que o professor Edwin Foguete, um dos mais renomados professores de educação física do nosso estado, que tem o boxe certo, que é hoje uma grande referência de atividades esportivas fortíssimas, além naturalmente da atividade musculação, enfim, todo um trabalho de academia, mas é um boxe voltado para o crossfit, voltado para LPO. Falando em LPO, o que é LPO, Edwin Foguete? Tudo bom? LPO é uma sigla que denomina levantamento de peso olímpico, um esporte, um dos mais antigos das Olimpíadas da Era Moderna e também um esporte muito praticado por qualquer atleta. Por quê? Porque gera muita força e potência. Então, o Esporte Campeão, em parceria com o boxe certo, coordenado pelo professor Riscado, pelo Edwin Foguete, está elaborando aí um grande projeto. Fala do projeto, mas não fala da data, que a data ainda é motivo de estudo para que nós façamos no período melhor. Fala sobre o evento, Foguete. Nós estamos estruturando um campeonato de levantamento de peso olímpico, onde vai agregar todas as categorias, ou seja, do iniciante a um cara já preparado, vai poder participar dentro das normas, onde todo esse espaço vai ter utilizado da melhor forma possível, dentro dos padrões, das normas, desse momento que a gente está vivendo. Tudo isso para vocês, amantes e apaixonados pelo levantamento de peso olímpico. Um evento aí com apoio não só da TV Pajustária, do Esporte Campeão, mas também dos seus patrocinadores, da Ibratim, Velô. Esse conteúdo todo que nós teremos aí de apoio para que nós possamos, assim, mostrar para a sociedade de um evento tão importante, de uma parceria que é sempre muito importante em prol do crescimento do esporte. Isso aí. Temos o apoio de muita gente legal. Velô com a internet, Ibratim, temos também Nutrifit Brasil, temos a IPL Maceió. Vamos ter também uma estrutura aqui de fisioterapia, onde vamos contar com alguns fisioterapeutas, ou seja, tudo preparado dentro das normas de segurança para você que é apaixonado por esse esporte. Masculino, feminino e duplas, é isso? Isso. E se é zentão assim, pode? Pode, pode sim. Ou seja, vem, se você quiser conhecer, passa aqui, dá uma conhecida, conversa com os nossos treinadores. Mas se você quiser participar no dia, vem. O esporte muda a vida, então venha mudar. O canal de acesso ainda é o e-mail do Boxset, então anuncia para eles ali. Então, quer saber mais? Entra lá no Instagram, arroba, Boxset MCZ. Valeu, grande abraço. Foguetão. Aí é pau. Sucesso, viu? Valeu. Olha, o esporte campeão CPDT vai até a Academia 3. Lá nós vamos mostrar uma duvidade para você. Dança com a nossa repórter, Fabiana Almeida. Veja. De dança, essa galera entende. E entende muito. Aqui está reunida a nata da dança em Alagoas. Dançar na pandemia tem sido uma tarefa para lá de difícil. E se reinventar é a ordem por aqui. Durante a pandemia, né, está sendo bem complicado para os profissionais da dança. A gente tem que se reinventar, né? Então, principalmente, as horas de ginástica não retornaram ainda. Então, a gente vem trabalhando muito com lives para poder estar se reinventando, estar buscando sempre novas alternativas e buscando coisas mais simples, né? Quanto mais simples a gente conseguir passar para o público que está do outro lado da telinha, melhor ainda, né? E vem por aí uma nova modalidade de dança, a Brasa Play, que reúne vários estilos no sol. Mais uma opção e vocês vão ver que ouviram e a pegada é bem contagiante. Bem para cima. É, a gente escolheu uma música para cima, até para, nesse tempo de pandemia, a gente vai trazer mais um pouquinho de alegria para a galera que está sem dança. Brasa terá 70% de hip-hop. E para o professor Ayrton, isso representa pura energia. É um projeto onde nós quatro, né? Que somos quatro professores, a gente pegou a pandemia, né? Fez essa reunião e disse, vamos se reinventar, vamos em cima dessa pandemia tentar trazer algo novo. Lá na frente, quem sabe a gente pensar, ó, na pandemia foi difícil, mas foi na pandemia onde a gente conseguiu trazer uma coisa nova para trabalhar na vida das pessoas. E é isso, a dança é se reinventar, né? Para quem não vive sem a dança, esse será mais um motivo para colocar a coreografia em dia. Estou achando que vem com tudo, né? Para uma coisa diferente do que já tem por aqui. E a galera vai aderir de uma forma maravilhosa. Manda a brasa, galera! Vem com a gente! Dudu, parabéns aí pelo trabalho. Valeu, MotaConte, sempre como esporte campeão. Olha, como eu falei, o beat tênis é crescido muito. E hoje está e vai apresentar para você uma clínica fantástica. O primeiro do ranking mundial de beat tênis, Alessandro Calmucci. Veja a matéria. Alessandro Calbuti é considerado o atleta número um do ranking mundial de beat tênis pela Federação Internacional de Tênis. O atleta, que chegou a ser quatro vezes campeão mundial, é da Itália, país de origem dessa modalidade, e veio a Maceió para ministrar uma clínica no Clube Fênix, direcionada para atletas e instrutores desse esporte. O beat tênis é um esporte novo que está crescendo muito rapidamente, mas ainda, por exemplo, aqui nesta região falta muito a parte de capacitação, então estou tentando de passar as informações básicas. Amanhã iremos fazer também um curso para os professores. As pessoas têm que entender que, obviamente, o beat tênis é tenso ou não em comum com o tênis. São duas técnicas diferentes. Milagres não acontecem, porque, infelizmente, o único milagre no esporte é a repetição, repetição. As clínicas são mais informação para tentar de plantar uma sementinha, que depois os alunos irão regar junto com os próprios professores durante a semana, durante os próximos meses. A presença de Alessandro Calbuti em Maceió é uma grande chance para os praticantes de beat tênis, que podem ter um aprendizado com o atleta número um do esporte. O evento serve de anúncio para o Campeonato Internacional Macena Open, o primeiro desse esporte a ocorrer em Maceió. A Lagoas já tem como referência, como segunda potência no Nordeste, atrás também da Paraíba, que foi o primeiro estado do Nordeste onde chegou o beat tênis, após a chegada da Itália no Rio de Janeiro em 2008. O primeiro estado do Nordeste que recebeu foi a Paraíba. Então, fico muito feliz de Maceió estar no calendário ITF e estar sendo pontuado como segunda potência nesse esporte. Alessandro Calbuti nem sempre foi atleta de beat tênis. Antes de iniciar sua carreira, ele fazia doutorado e foi por meio de seus amigos que começou a praticar esse esporte, no qual logo se deixacou. Eu nasci na cidade onde nasceu o beat tênis, em Ravenna, na Itália. Aí, pouco a pouco, comecei a jogar entre as pausas de estúdio, né? E comecei a jogar uma hora, depois duas horas, depois três horas. E no último ano de doutorado, quando terminei também a minha tese, ganhei o campeonato mundial, de 2008. Foi na bifurcação, o beat tênis estava crescendo. Escolhi me dedicar um ano ao esporte para ver o que ia acontecer. E fui indo, fui indo, indo, dois anos sabáticos, três anos sabáticos. Abandonei a faculdade e me dediquei ao beat tênis 100%. Os alunos do curso estavam atentos aos ensinamentos de Calbuti. Foi muito aprendizado com o melhor do mundo. Traz um incentivo para o praticante, né? Ele vê tanto pessoas locais competindo, como vê ídolos internacionais. Então, só tende a acender cada vez mais a chama do beat tênis, que já está evoluindo muito a nível amador. E quem quiser alto rendimento, quando começa a ver esses atletas de alto nível, quer cada vez mais chegar perto. O Brasil está bem colocado no ranking mundial de beat tênis. E hoje fica atrás apenas da Itália. Para Calbuti, existe muito potencial nos atletas brasileiros. O Brasil, no geral, nesse momento, provavelmente é a maior potência do mundo de beat tênis em termos de quantidade. Em termos de qualidade, ainda a escola italiana está dominando, mas tem vários brasileiros, sobretudo uma grande brasileira, a Rafa Miller, que estão conseguindo liderar ou disputar para os primeiros lugares nos torneios. Ainda tem muito a crescer, mas o potencial do país é fantástico. Eu penso e espero que se investirem bem na parte de formação, de capacitação, daqui a três, quatro anos, podem liderar também em termos de qualidade do esporte. Calbuti já veio a Maceió antes e, desde sua última vinda, ele viu uma evolução na capital alagoana para a prática dessa modalidade. Primeira vez, foram cinco, seis anos atrás, o esporte era muito desconhecido e pequeno. Hoje voltei, vi infraestruturas boas e essa tentativa das pessoas, dos profissionais do esporte daqui, dos empresários, de fazer um evento bacana, que obviamente pode ajudar muito a empolgar ainda mais a galera e a profissionalizar o esporte, que é o que, infelizmente, ainda falta o beat tênis. O beat tênis é na febre geral aqui no Brasil, mas mais como lazer, como diversão, do que ainda como esporte profissional. É preciso de pessoas, empresários que querem ajudar o esporte a crescer e as atletas a se profissionalizar mais e a viver de beat tênis jogado. Parabéns pela matéria, olha, importante demais, nós agradecemos ao empenho aí, o trabalho desenvolvido pelos sócios Lucas e Luciano Cabral da Tubi. Um grande projeto e eu tenho certeza que a Lagos se destacará muito no beat tênis. Olha, gente, agora nós vamos ao intervalo comercial e não perca, no próximo bloco, boxe cadeirante. Voltamos já, não sai daí!